Mãos malta, bem-vindos a mais um episódio do It's a Pixel Cast. Eu já estava com saudades de fazer isto, confesso. O último foi há 9 ou há 10 meses, há quase um ano, portanto. Eu estava empolgadas para trazer um novo episódio. Este vai ser o nono episódio ou o décimo. Se contarmos com o episódio número zero, este vai ser o décimo episódio. Eu sou o Pixel, o vosso anfitrião, como sempre. E então vamos lá ver o que, assim, de mais interesse aconteceu em maio, ok? Chegámos agora ao mês de maio de 1982, de 1987, de 1992, de 1997 e de 2002. E então, por norma, eu costumo começar com o que é que eu ando a jogar? O que é que eu tenho andado a jogar nestes últimos tempos, últimas semanas, últimos dias? Eu recebi o Castlevania Dominus Collection, que basicamente inclui jogos, 3 jogos, que foram originalmente lançados, originalmente, e foram exclusivos da Nintendo DS. Então, já é a segunda coleção, porque a primeira já saiu há uns anos para a PS4, lá está. Que incluía o Symphony of the Night e o Rondo of Blood. Esse também tenho na PS4, lá está. E agora, finalmente, também saíram 3 jogos que eu nunca tive a oportunidade de jogar. O Dawn of Sorrow, nesta coleção incrível. Este jogo, o Dawn of Sorrow, foi lançado para a Nintendo DS, lá está, em 2005. Em 2006 saiu o Portrait of Ruin, que também está incluído nesta coleção. E o Order of Ecclesia, outro jogo exclusivo, o Nintendo DS. Este lançado em 2008. Também incluído na coleção, vem um jogo que eu nunca joguei. Um jogo arcade da série Castlevania, que saiu para as arcades, que é o Haunted Castle. Neste caso, Haunted Castle Revisited. Trata-se de uma versão redesenhada do primeiro, desse tal primeiro jogo arcade. Nem sabia que existia, muito sinceramente. O primeiro jogo que eu joguei foi Castlevania, baseado no jogo da NES. Mas a primeira vez que eu joguei um jogo, Castlevania, foi no Commodore 64, ok? E depois no Commodore Amiga. Só mais tarde é que eu experienciei a versão da NES. Portanto, e para além disso, eu apanhei no Steam, apanhei uma série de racing games em promoção, recentemente. E tive que os apanhar, porque eu queria experimentá-los. De alguma forma, eu queria experimentá-los. Então, foram esses o Grid Legends. É incrível, o grande a adorar o Grid Legends. Sou grande fã da saga Grid, dos originais. E do Race Driver, do Toca Race Driver, da Codemasters. Apanhei também dois jogos da Electronic Arts, da série Need for Speed, o Need for Speed Hit. E o Payback, que eu estou a curtir bastante. Apesar de não terem sido muito bem aceitos pela crítica, eu estou a adorar. E ia também recordar os bons velhos tempos do original Star Wars Dark Forces. Um jogo de 1995, que não foi exclusivo. Saiu inicialmente para a MS-DOS e depois saiu também para a Playstation. E agora, recentemente, saiu a versão Remastered. E então é essa versão que eu tenho também andado a explorar. E então vamos já saltar para Maio de 1982. Ora então, mês em que surgiram duas novas revistas relacionadas com gaming e computação. A Witch Micro and Software Review, exclusivamente lá está, dedicada a computadores e ao seu respectivo software. E a americana Atari Age, uma revista bimensal que era apenas enviada aos membros do Atari Club e que teve somente 11 números. Já na Consumer Electronics Show, realizada em Las Vegas no passado mês de janeiro de 1972, a Commodore havia anunciado dois novos computadores que iriam chegar até ao final do ano. O VIC-10 e o VIC-40. Este último, o VIC-40, que seria o sucessor do VIC-20, foi, entretanto, renomeado para o extremamente bem sucedido Commodore 64. Já o primeiro, o VIC-10, seria uma versão bastante reduzida do Commodore 64, o que levou a empresa a cancelar a sua comercialização no Reino Unido, devido ao lançamento, lá está, do ZX Spectrum, no passado mês de Abril. Para além do Commodore 64, que acabaria por chegar em Agosto próximo, também a Acorn estava a querer competir com o ZX Spectrum, com o seu Electron, planeado para o outono de 1982, por forma a apanhar a época natalícia, com o seu preço abaixo das 150 libras, e onde oferecia um teclado mais profissional do que o de borracha da máquina da Sinclair. Só que, problemas na produção impediram que as encomendas pudessem ser feitas antes do ano novo, como devem calcular um desastre gigante, do qual a Acorn, e este modelo em particular, nunca conseguiram recuperar. Do lado da Nintendo, chegou mais um Game & Watch, o Oil Panic, que foi o primeiro modelo multi-screen, a incluir dois ecrãs, e onde o jogador tinha que apanhar as gotas de óleo que iam sendo libertadas por um cano. Quando o recipiente ficasse cheio, era necessário depositar todo o óleo num barril, e o simples facto de não apanhar uma das gotas de óleo era sinónimo de perder uma vida. Um conceito de jogo bastante simples e vencedor, e o design destes modelos multi-screen seria a inspiração para a futura Nintendo DS. Em relação às arcades, tivemos dois grandes anúncios, Pole Position, da Namco, e Moon Patrol, da Irem. No Moon Patrol, controlamos um buggy lunar que tem que evitar as crateras, por forma a atingir os checkpoints. No entanto, não é assim tão fácil quanto parece. Existem calhaos enormes que temos que evitar, e também OVNIs que disparam contra nós. Felizmente dispomos de canhões que podemos usar para destruir tantos calhaos, como os OVNIs, um jogo super frenético, que é muitas vezes apontado como sendo o primeiro dentro do género a ter Parallax Crawling. Pois é. Já o Pole Position era nada mais do que um jogo inserido no tema da Fórmula 1, e foi o primeiro jogo do género a obrigar o jogador a fazer uma volta de time trial antes da corrida principal. E foi também o primeiro jogo a incluir um circuito baseado na vida real, neste caso o Fuji Speedway, no Japão, elementos esses ainda presentes nos jogos de corrida atuais. Ambos os jogos foram grandes sucessos, mas o Pole Position, em particular, agarrou a atenção da malta com unhas e dentes e foi um dos mais lucrativos arcades do ano. Moon Patrol chegou em junho aos salões da arcade e o Pole Position um mês mais tarde, em julho. E então, permanecendo no mundo das arcades, estes eram os mais jogados em maio de 82. Em quinto, Space Invaders da Taito Midway. Em quarto, Centipede da Atari. Em terceiro, Defender da Williams. Em segundo, Asteroids da Atari. E em primeiro, claro, Pac-Man da Namco Midway. No ZX81 jogava-se, em quinto, Dictator da Bug Bite. Em quarto, Galaxians da Arctic Games. Em terceiro, ZX Chess da Arctic Games. Em segundo, Football Manager da Addictive Games. E em primeiro, mantinha-se, 3D Monster Maze da JK Gray Software. Já na Atari 2600 jogava-se, em quinto, Adventure da Atari. Em quarto, Missile Command da Atari. Em terceiro, Kaboom da Activision. Em segundo, Pac-Man da Atari. Em primeiro, Pixels at War da Atari. Na música, ouvia-se, em quinto, I Won't Let You Down de PHD. Em quarto, Only You de Yazoo. Em terceiro, Ebony and Ivory de Paul McCartney and Stevie Wonder. Em segundo, House of Fun de Madness. E em primeiro, A Little Piece de Nicole Wonder. Para finalizar, a 26 de Maio tivemos a estreia no Festival de Cannes do icónico ET, o extraterrestre de Steven Spielberg e o arranque da série de animação As Misteriosas Cidades de Ouro, que contava a história de um rapaz de nome Esteban que viaja para o Novo Mundo em busca do seu pai e encontra pelo caminho uma menina inca de nome Zia que também procurava o seu pai e também tal que anda em busca de membros da sua raça. Os três recebem ajuda do navegador espanhol Mendoza e os seus objetivos acabam por se interligar levando o grupo à descoberta das Sete Cidades de Ouro. Uma série que chegou a Portugal uns anos mais tarde e que manteve preso à TV sempre que um novo episódio surgia. E é muito devido a esta série e aos filmes do Indy que tenho uma enorme paixão por exploração e descoberta e por jogos das sagas Tomb Raider e Uncharted. Pois é. Bora viajar até Maio de 1987. Então, o grande tema deste mês foi o anúncio por parte da Amstrad do Sinclair ZX Spectrum 128K Plus 3, o modelo das disquetes de 3 polegadas e de dupla face, um formato adorado pelo agora dono da Sinclair, o Sir Alan Sugar. Acabou por ser lançado em Julho com um preço a rondar as 250 libras. Foi o segundo modelo 128K vindo da Amstrad depois do mais 2 de cor cinza. O mais 3 acabou por ter algumas reviews menos boas devido a problemas no chip de áudio. Problemas esses que foram posteriormente corrigidos na nova revisão do 128K mais 2A de cor negra que chegaria às lojas um ano mais tarde. Podem ver vídeos sobre a história de ambos os modelos no meu canal, ok? Vou deixar os links na descrição. Também demonstrado pouco antes do seu lançamento oficial foi o Commodore Amiga 500 que iria surgir nas lojas a 12 de junho próximo. O preço final era o seu grande problema, ok? A máquina adquirida em conjunto com o monitor 1081 a cores cifrava-se nas 1000 libras, ok? Já agora um Atari STF-M com um setup similar ficava-se pelas 600 libras. Esperem mais sobre este assunto no próximo episódio do Pixelcast, ok? Entretanto, no que aos jogos diz respeito a Activision preparava-se para processar a Codemasters. Tudo devido ao suposto plágio ao Super Sprint que os Codys fizeram ao criar o seu Grand Prix Simulator. No fim veio a constatar-se que o jogo da Codemasters se baseava no seu próprio BMX Simulator, ok? Conclusão, a Activision removeu a queixa e Grand Prix Simulator vendeu que nem ginja. Umas boas 250 mil unidades pelo menos se não contarmos com as versões piratas do mercado paralelo. Entretanto, para os lados da Alemanha o excelente simulador de submarinos da Microprose que foi o Silent Service acabou por ser banido nesse território por ser demasiado realista. Em 1987. E na época ainda não se usavam placas de NVidia RTX, ok? Portanto, se fosse hoje em dia, nem sei. Mas já o jogo de Platão, baseado obviamente no filme de Oliver Stone e na Guerra do Vietnã, foi um sucesso de vendas, principalmente na sua versão para o Commodore 64 e considerado como uma das melhores adaptações cinematográficas vindas da enorme Ocean Software. E já que estamos nos computadores de 8 bits, os seguintes foram os mais vendidos durante o mês de Maio de 1987 no Commodore 64. Então, em quinto, Micro Rhythm, da Firebird, em quarto, L.A. SWAT, da Mastertronic, em terceiro, Gunship, da Microprose, em segundo, BMX Simulator, da Codemasters, e em primeiro, Park Patrol, da Firebird. Já no ZX Spectrum, em quinto, Gauntlet, da US Gold, em quarto, Olly & Lisa, da Firebird, em terceiro, Paperboy, da Elite, em segundo, Bomb Jack 2, da Elite, e em primeiro, Leaderboard, da US Gold. Já no Atari XZ, Giselle, em quinto, Silent Service, da Microprose, em quarto, Gunlaw, da Mastertronic, em terceiro, Green Beret, da Imagine, e em segundo, Colony, da Bulldog, e em primeiro, BMX Simulator, da Codemasters. Na música, ouvi-as, em quinto, Something Inside So Strong, da Laby Cifre, em quarto, Living in a Box, da Living in a Box, em terceiro, A Boy From Nowhere, da Tom Jones, em segundo, Can't Be With You Tonight, da Judy Butcher, e em primeiro, Nothing's Gonna Stop Us Now, The Starship. Bora viajar até maio de 1992, então, por esta altura, os microcomputadores de 8-bits estavam nos seus Twilight Years, ou seja, já no início de uma bela e imersida reforma, e uma prova disso mesmo, era o contínuo cessar de publicações totalmente dedicadas a esses sistemas, como foi o caso da espanhola Micro Hobby, que mencionei no episódio de janeiro do Pixelcast, mas este mês, entretanto, e após 90 números, a revista Amstrad Computer User chegou ao fim, e os utilizadores de modelos CPC da Amstrad ficavam apenas com a publicação Amstrad Action, que continuava a resistir a essa trend. O estranho é que a editora que terminou o Amstrad Computer User mencionava na 90ª e última edição da revista que, em Junho, chegava uma nova revista para os amantes e utilizadores das máquinas da Amstrad, intitulada Amstrad Attack. Estava tudo doido. Já a Nintendo lançava a Super Scope, Nintendo Scope na Europa, uma light gun ao estilo bazooka, sem fios para a SNESH, que funcionava por infravermelhos, através de uma box receptora que era colocada em cima da TV. Os jogos que, posteriormente, viriam a ser desenvolvidos para tirar proveito do acessório, acabaram por ser um pouco desapontantes, à exceção de um Operation Thunderbolt da Taito, cuja conversão das arcades só chegou praticamente 2 anos mais tarde. Para um acessório que custava 80 libras, estávamos todos à espera de algo mais substancial. Para além disso, a Nintendo continua a atiçar a malta com o seu add-on de CD-ROM para a Super Nintendo, que nunca chegaria. Desinformava à imprensa, onde afirmava que os próximos jogos do Mario e Zelda seriam lançamentos exclusivos em CD, assim como já possuíam vários desenvolvedores a bordo, entusiasmados em criar novos jogos para esse sistema. Digam aí nos comentários se preferiam uma SNESH com um add-on de CD-ROM ou a Playstation propriamente dita. 1992 foi ano de europeu do futebol, logo toneladas de videojogos relacionados com o desporto foram, por esta altura, anunciados. Só da Chris Ellis viriam 3 jogos, Graham Taylor's Soccer Challenge, John Barnes European Football, ambos lançados em 1992, e, o mais interessante e divertido dos 3, Soccer Kid, um jogo de plataformas em que a bola é a nossa arma. Foi originalmente desenvolvido para o Amiga, mas só chegaria em 1993. O sucesso foi tal que acabaria convertido para muitos outros sistemas durante 1994. Anunciado também por esta altura, e com lançamento em breve, seria o jogo de futebol da Domark, intitulado European Football Champ, exclusivamente para o Commodore 64. E da recém-criada Rage, anteriormente conhecida por Special Effects, responsável por grandes títulos da Ocean, como Robocop 2 e Midnight Resistance, chegaria o jogo Striker, inicialmente para a SNESH, Amiga e Atari ST, e nos anos seguintes também disponível para MS-DOS, CD32 e Mega Drive. Este Striker fazia lembrar o mítico Kick-Off, portanto, o terceiro título desta série foi também anunciado por esta altura, e prestes a ver a luz do dia. No entanto, Kick-Off 3 acabaria por chegar só em 1993 para o Amiga e MS-DOS, devido a um conturbado período de desenvolvimento. Dinodini seria, uma vez mais, o cérebro por detrás deste novo título, mas, e logo após o anúncio deste terceiro capítulo, abandonou o barco e foi para a Virgin Games desenvolver um outro título de futebol, que culminaria no jogo Goal, para o Amiga, Atari ST e MS-DOS, lançado em 1993. Voltarei a pegar neste assunto quando for oportuno. Ok? Devido a toda esta reviravolta nos acontecimentos, Kick-Off 3 só chegaria em 1994 para MS-DOS e Amiga, e resultaria num enorme flop. Por falar em Amiga, os seguintes eram os jogos mais jogados em Maio de 1992 para a máquina da Commodore. Então, em quinto, A320 Airbus, da Thalion. Em quarto, Jimmy White's World Wind Snooker, da Virgin. Em terceiro, Robocop, da Ocean Software. Em segundo, Kick-Off 2, Return to Europe, da Anku. E em primeiro, Formula 1 Grand Prix, da Microprose. Já no Atari ST, jogava-se em quinto, Manchester United Europe, da Chris Ellis. Em quarto, Kick-Off 2, Return to Europe, da Anku. Em terceiro, James Bond 2, codename Robocod, da Millennium. Em segundo, WWF, da Ocean. E em primeiro, Jimmy White's World Wind Snooker, da Virgin. Já no PC, jogava-se em quinto, Monkey Island 2, Lichuck's Revenge, da LucasArts. Em quarto, Oh No More Lemmings, da Psygnosis. Em terceiro, Lemmings, da Psygnosis. Em segundo, Star Trek 25th Anniversary, da Electronic Arts. Em primeiro, Falcon 3, da Spectrum Holabite, Microprose. Já na música, ouvia-se em quinto, Everything About You, da Ugly Kid Joe. Em quarto, Hang On In There, Baby, da Curiosity. Em terceiro, Knocking On Heaven's Door, de Guns N' Roses. Em segundo, On A Ragged Trip, de SL2. E em primeiro, Please Don't Go, de KWS. Vamos iniciar Mai de 1997, com uma arcade pouco conhecida. Acho eu. Então, o também pouco conhecido estúdio, Psyco, largou a sua última criação nos salões, um side-scrolling shooter, 2D, intitulado, The Soul Divide, Sword of Darkness. A malta, na altura, babava, a olhar para isto, e apesar da versão definitiva, ser a de arcade, as conversões, para a Sega Saturn, e para a Playstation, que chegaram um ano mais tarde, também estavam elas incríveis. O jogador escolhe um dos três personagens disponíveis, cada um com os seus prós e contras, e embarca numa épica aventura, onde irá defrontar um leque bastante diversificado de inimigos, assim como gigantescos bosses, de todos os formatos e feitios. Em 2006, também chegou a PS2, e atualmente, ainda se pode encontrar no Steam. Da Capcom, chegava aos salões da arcade, o jogo Vampire Savior, The Lord of Vampire, um frenético e colorido jogo de luta 2D, também conhecido como Darkstalkers 3, na Europa e nos Estados Unidos. Se estão familiarizados com a saga Darkstalkers, já sabem o que esperar deste terceiro capítulo. Aos salões também chegava Kick It, desenvolvido pela Global VR, um jogo em que era basicamente uma simulação da marcação de grandes penalidades. Pois era, o cabinet tinha uma baliza e a bola estava segura por uma corda. Já, a malta vinha disparada lá de trás, do fundo do salão, e mandava gandas toiros na bola. Mas mesmo assim, o guarda-redes defendia muitas das bujardas. Um, uns toira-carteiras, o pessoal adorava isto. E para concluir os lançamentos nos salões arcade, tivemos o armadilho racing, de Namco. Ora, um armadilho é um pequeno mamífero, conhecido como Tattoo, que tem uma armadura que cobre o corpo, e que, para se defender, e até, para se locomover rapidamente, enrola-se todo, e fica na forma de uma bola. Portanto, o Arcade Cabinet possuía uma trackball, que empurrávamos para a frente, enquanto nos desviávamos em simultâneo dos obstáculos. Um teste de perícia e de resistência, ok? Mas super divertido. Os níveis de bónus eram basicamente, jogar bowling com o nosso Tattoo, e quando chegava a altura de colocar as nossas iniciais, na tabela de scores, tínhamos um macaco com um taque de baseball, ok? A mandar as letras com uma tacada. Uma comédia este jogo. Incrível. Entretanto, a Activision anunciou que iria ressuscitar a sua franquia Pitfall, com o título Pitfall 3D Beyond the Jungle, exclusivamente para a Playstation. O desenvolvimento do jogo estava já em andamento, e apontava-se para um lançamento no início de 98. O feeling do original mantinha-se, e o herói tinha agora voz. Ah, e sabem quem era o ator que emprestou a sua voz ao récord? Harry. Nada mais, nada menos, do que Bruce Campbell, o icónico ator de Evil Dead e Army of Darkness. Dando agora algum destaque ao PC Gaming, também merece, não é? Foi finalmente anunciado que o sucessor de Myst, o Riven, estava em fase de conclusão, após 3 longos anos de desenvolvimento. Tal como no original, deciframos puzzles, descodificamos símbolos estranhos, e tentamos perceber como máquinas peculiares funcionam. Tudo isto misturado com uma bela e estilosa dose de steampunk, ok? À medida que progredimos através das estranhas e lindíssimas ilhas de Riven. Algo a explorar num futuro episódio do Pixelcast. Acabadinho de chegar às lojas europeias, e em exclusivo, para os PC Gamers, ok? Foi o futurístico POD, Planet of Death, desenvolvido pela Ubisoft. O nosso planeta está a morrer, devido a um surto de um vírus extremamente perigoso, e grande parte da população conseguiu escapar em enormes naves espaciais. Existe uma última nave de resgate que irá levar os restantes habitantes. A questão é que não há lugar para todos, ok? Assim, uma série de corridas frenéticas irão ter lugar na superfície de um moribundo planeta, e o vencedor ficará com a última cadeira disponível na nave. Um jogo incrível, ok? E super frenético, como mencionei atrás. Um jogo que devorei e investi bastantes horas, e a grande novidade em tudo isto foi o facto de ter sido um dos primeiros jogos em PC a suportar aceleração 3D, e a tirar proveito dos novíssimos processadores MMX da Intel. Para além disso, oferecia múltiplas opções multiplayer, online e offline, e estava muito próximo do wipeout, no que toca a jogabilidade. E para concluir este punhado de lançamentos no PC, da Bullfrog veio o Steam Hospital, onde o jogador teria de construir, gerir, equipar e contratar funcionários para o seu novíssimo hospital, lá está, com o grande objetivo de curar doenças e prevenir pandemias. O incrível nível de detalhe da simulação foi o que realmente chamou a atenção de todos quantos tiveram a oportunidade de o jogar, e a camada superficial de humor que oficia garantia horas e horas de diversão. Mas é um enorme sucesso comercial para a Bullfrog, e, indiretamente, para Peter Molyneux. O nome dele não surge nos créditos, uma vez que estava envolvido num outro projeto de nome, Dungeon Keeper, a ser lançado no mês seguinte. No entanto, foi, a par de James Leitch, um dos masterminds por detrás da criação de Steam Hospital. No cinema, tivemos a estreia do magnífico Quinto Elemento, um filme de Luc Besson, com Bruce Willis e Mila Jovovich nos papéis principais, e Steven Spielberg levou-nos de volta ao Parque Jurássico, com a estreia do segundo capítulo da saga, O Mundo Perdido. E a 11 de maio, houve o grande embate de xadrez, entre o campeão mundial, Gari Kasparov e um supercomputador da IBM, chamado de Deep Blue. E quem foi que ganhou? O Deep Blue da IBM. Kasparov não conseguiu engolir a derrota e acusou a IBM de batota, por esta ousar intervenção humana a meio do jogo. O Kasparov queria a desforra, mas a IBM recusou e desmantelou o Deep Blue. Pumba! E a 24 de maio faleceu o ator Edward Mulher, na altura com 74 anos e a sofrer de um cancro no pulmão. Ok, ficou conhecido com o papel de Devin Miles, na série Night Rider. Regressando ao gaming e aos jogos que estavam mais na berra, na Nintendo 64 jogava-se em quinto, FIFA Soccer 64 da Electronic Arts, em quarto, Pilotwings 64 da Nintendo, em terceiro, Star Wars Shadows of the Empire da LucasArts, em segundo, Turok Dinosaur Hunter da Acclaim, e em primeiro, Super Mario 64 da Nintendo, já na Playstation jogava-se em quinto, Tomb Raider da Eidos, em quarto, Wipeout da Psygnosis, em terceiro, Cool Borders da Sony, em segundo, Destruction Derby 2 da Psygnosis, e em primeiro, Destruction Derby, o primeiro em versão Platinum da Psygnosis. Acho que muita gente descobriu o primeiro Destruction Derby e depois de jogar o segundo. No PC jogava-se em quinto, Tomb Raider da Eidos, em quarto, Championship Manager 2, Season 96-97 da Eidos, em terceiro, Command & Conquer Red Alert da Electronic Arts, em segundo, Scourge of Armagon da Activision, e em primeiro, Magic the Gathering da Microprose. E na música, em Maio de 97, ouvia-se em quinto, You Might Need Somebody, da Shola Amma, em quarto, Time To Say Goodbye, de Sarah Brightman e Andrea Bocelli, em terceiro, Love Won't Wait, de Gary Barlow, em segundo, Love Fool, dos The Cardigans, e em primeiro, You're Not Alone, de Olive. Bora seguir para Maio de 2002, então, finalmente, a 3 de Maio, a Nintendo GameCube chegou à Europa. Os jogadores europeus tinham agora 3 opções de escolha no que toca à nova geração de consolas, e, sem surpresa, a GameCube chegou e bateu o recorde de vendas no fim de semana de lançamento, também devido à abundância de estoque da máquina e à enormidade de jogos disponíveis no lançamento. Restava saber se seria um sucesso repentino e inicial, como aconteceu com a Xbox, ou se iria mesmo colocar a PlayStation 2 em sentido. Voltando aos jogos disponíveis no lançamento da GameCube, e outros que chegariam em breve, devo destacar os seguintes, Super Monkey Ball, Luigi's Mansion, e Wave Race Blue Storm, jogos que foram, também eles, títulos de lançamento da consola no Japão, 8 meses antes, e Star Wars Rogue Leader, um jogo que também foi lançamento da consola, mas nos Estados Unidos, 6 meses antes, e, para além destes, êxitos recém-chegados, tais como Burnout, Crazy Taxi, Tony Hawk's Pro Skater 3, e Sonic Adventure 2 Battle, e, no horizonte, avistavam-se grandes títulos, como o remake de Resident Evil, que, segundo a revista Edge, consegue instalar um permanente sentido de desconforto. Iria chegar à Europa em setembro de 2002, ok? Mas a consola também receberia jogos menos bons, como foram o exemplo disso, Doshin' the Giant, e Smashing Drive. A Xbox não se ficava a rir, ok? Uma vez que receberia o pior jogo do mês, NES Mix, também conhecido no ocidente como Sneakers. Ah, não é o escolato, ok? Ah, são uns ratinhos. Também é exclusivo para a Xbox, e também vindo do Japão, chegava Gun Valkyrie, da SEGA, um jogo de ação na terceira pessoa, com um esquema de controle muito particular, que faz uso dos dois analógicos, e contribui para uma curva de aprendizagem bastante acentuada. Já na PlayStation 2 recebemos o Final Fantasy X, provavelmente o maior lançamento do mês, apesar da revista oficial PS2 ter criticado a linearidade da história e as cutscenes que não podiam ser ignoradas e passadas à frente. Chegou também a excelente conversão para a PlayStation 2 da versão de PC de Deus Ex, o razoável Blood Omen 2, e os mauzinhos G1 Jockey, com cavalos, e Sled Storm, de corridas com motos de neve. No PC, Freedom Force foi uma agradável surpresa, com toneladas de super-heróis e poderes à nossa disposição. Dungeon Siege agradou os fãs de RPGs, apesar de se focar mais em combate e em adquirir coisas do que em contar uma história, e duas boas conversões de jogos originalmente lançados para consolas foram Tony Hawk's Pro Scatter 3 e Grandia 2. Mas a maior história do mês foi, muito provavelmente, o regresso de Lara Croft em The Angel of Darkness, que iria dar um abanão na fórmula após 5 jogos muito idênticos no seu conceito e em mecânicas. Portanto, a malta da core design afirmou que observou em detalhes jogos como Shenmue e Deus Ex, e quis trazer essa influência para este novo jogo da saga Tomb Raider, com mais elementos de stealth na sua jogabilidade em ambientes mais urbanos. No entanto, Adrian Smith, um dos produtores executivos, confessou que estava um pouco apreensivo e preocupado com o quão longe a sua equipa esteve disposta a ir no desenvolvimento do jogo, mudando-o radicalmente. O seu lançamento estava agendado para novembro de 2002. Para concluir, a revista Dreamcast Magazine chegou ao fim, onde na capa se podia ler a 1998-2002, e, curiosamente, e neste mesmo mês, a revista Edge atribuía o prémio de Publisher do ano à SEGA. Outros prémios atribuídos pela revista foram o melhor jogo Halo, Developer do ano Nintendo, e inovação de Hardware do ano Xbox. Já nos tops e para a PlayStation 2, estavam em 5º State of Emergency, da Rockstar, em 4º Tekken Tag Tournament, da Sony, em 3º Grand Theft Auto 3, da Rockstar, em 2º Gran Turismo 3, da Polyphony, em 1º Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, da Konami. E o que mais se jogava no PC era, em 5º Championship Manager Season 2001-2002, da Eidos, em 4º Star Trek, British Commander, da Activision, Em 3º A Expansão da Sims Hot Date, da Electronic Arts, em 2º Command & Conquer Renegade, da Electronic Arts, e em 1º Medal of Honor, Laia de Assault, da Electronic Arts. Já na música o top 5 era composto por, em 5º Kiss Kiss, The Holy Valens, em 4º What's Love, The Fat Joe, featuring Ashanti, Em terceiro, Escape, de Henrique Iglesias Em segundo, If Tomorrow Never Comes, de Ronan Keating E em primeiro, Just a Little, de Liberty X Já no cinema, estes foram os filmes mais vistos do mês Em quinto, Thunder Pants Em quarto, Panic Room Em terceiro, Not Another Teen Movie Em segundo, About a Boy Em primeiro, Star Wars Episode 2, Attack of the Clones E assim concluímos mais um episódio do Pixelcast Desta feita referente ao mês de Maio de 1982, de 1987, de 1992, de 1997 e de 2002 Espero que vos tenham trazido bastantes e boas memórias, lembranças dessas eras E também têm trazido algumas coisas que vocês, pronto, não estiveram a par Ou se passou ao lado, ok? Muito obrigado por assistirem Muito obrigado por continuarem aí Agradeço imenso todo o feedback que tenho recebido Da malta que realmente gosta de assistir a esta minha cena fora do conceito habitual Um grande abraço e vejo-vos no próximo Pixelcast Tchau 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 Tchau